Amém, vocês podem se assentar, obrigado gente, o pastor está hoje, se eu não me engano está na Suíça, não é isso Rafa? Cadê o Rafa? Está na Suíça hoje? Está na Alemanha? Ele vai pregar na Suíça domingo que vem, é, ele está lá, foi levar, os nossos pastores foram levar a Aninha, ela está lá no intercâmbio, mas precisa de arrumar as coisas para ela morar, o local, tudo, eles vão deixá-la lá e vão voltar, ele hoje está na Alemanha, mandou um vídeo para mim da igreja lá onde ele está reunindo, agora, pelo menos reuniu, por causa do fuso horário, semana que vem ele estará na Suíça, esqueci o nome da cidade, lá na igreja do pastor Paulo, não é Genebra, é a outra que sempre esqueço, mas está lá e ore por eles, para que tudo possa correr bem na viagem, no tempo que ele estará lá ministrando, aqueles irmãos tão preciosos, já estiveram aqui entre nós, o pastor Paulo já esteve, o pastor Fernando também esteve aqui, acho que o ano passado, uns dois anos atrás, são queridos. Meus irmãos, eu tenho estudado nesses últimos dias, muito sobre o livro de atos, eu ganhei do pastor um livro de presente, que é um livro que traz de uma forma muito didática sobre todos os livros da Bíblia, e eu estou exatamente lendo, são três volumes, eu estou exatamente lendo o segundo volume, onde ele fala dos evangelhos e de atos, a maior parte que ele fala é do livro de atos, e assim, tem conquistado o meu coração, o mover de Deus naquela igreja, o mover de Deus naquela época, o mover de Deus naquele tempo, o mover de Deus naquela sociedade, e eu tenho orado e falado, Senhor, isso não pode estar registrado aqui só como um conto de algo que aconteceu, teologicamente a gente não pode considerar o livro de atos como um livro doutrinário, mas ele traz experiências, ele traz relatos que nos remetem à doutrina dos apóstolos, e que a gente pode e deve considerar como algo para nós, e eu fiquei vendo aquilo, lendo aquele texto bíblico, e me deparando com tudo que acontecia, eu comecei a anotar algumas coisas assim, e perguntando para o Senhor, o que é isso aqui, o que isso tem a ver com a nossa época? já que essa palavra foi inserida, todo esse relato foi inserido no texto bíblico, como inspirado pelo Espírito Santo, como parte da tua palavra, então ela tem que ter um valor para nós hoje, não é apenas um relato de algo, não é uma história, não é um conto daquilo que aconteceu com um determinado povo, numa determinada época, e aquilo se limitar apenas àquele relato, não, Senhor, isso tem a ver com a gente, isso tem a ver com a minha vida hoje, isso tem a ver com a igreja onde eu frequento hoje, a igreja que nós caminhamos juntos, com essa comunidade, e já há alguns dias eu tenho buscado isso do Senhor, e hoje eu quero compartilhar com você alguma coisa, bem rapidamente, daquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu quero que você abra o texto bíblico que está registrado no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 42, é um relato da igreja do Senhor em Atos, mas é também uma prospecção daquilo que era para ser a igreja do Senhor no ano de 2024, aqui neste lugar, é uma figura, é uma projeção daquilo que é para ser você e eu como igreja nesses dias, antes da gente ler o texto, a gente percebe só para trazer o contexto ali do que estava acontecendo, a igreja naquela época cresceu assustadoramente, ela cresceu de uma forma maravilhosa, era impressionante o que estava acontecendo naqueles dias, porque eles pregavam o evangelho, e é tão interessante, eu fico imaginando assim, nas minhas viagens, eu fico imaginando que eles chegavam e falavam assim, lembra daquele rapaz chamado Jesus, que falava que era filho de Deus, e que vocês condenaram? Ele ressuscitou, Deus, ele era realmente Deus, porque ele ressuscitou, e nós vimos ele subir e ir até o Pai, então era uma mensagem assim, muito viva, não era nada do acho, era algo que eles tinham experimentado, tinha visto, nós podemos ter essa mesma palavra hoje, uma palavra que venha embasada com uma experiência, para que a igreja cresça, presta atenção no que eu vou dizer, não cresça exclusivamente em número, geograficamente, em quantidade de pessoas, em tamanho, mas cresça principalmente na sua influência na sociedade, é isso que nós precisamos, nós temos aqui hoje, aqui nesse lugar, temos 200 pessoas, 250 hoje aqui, mais ou menos, 250 pessoas aqui dentro, nós temos hoje, nós temos aqui misturado entre nós, empresários, nós temos empregados, nós temos professores, nós temos irmãos que trabalham na área da saúde, nós temos irmãos que trabalham na área da educação, como eu falei, professores, nós temos autônomos, temos até pizzaiolo, até não é porque é menor, é porque é uma benção ter o pizzaiolo no nosso meio, uma pizza deliciosa, temos de tudo, irmãos, e sabe por que nós temos essa diversidade tão grande? Porque Deus está querendo que a gente influencie, que a gente cresça na influência a essa área onde você foi plantado, onde eu fui plantado, nós temos pessoas que têm contato com os tribunais, são pessoas que foram colocadas para influenciar esses lugares, Marcos, mas você está falando de uma coisa que é muito impossível, irmãos, eu estou falando de uma coisa para a qual nós fomos chamados, é para isso que nós fomos chamados, João, você não foi chamado para conectar ninguém na internet, não, João, você foi chamado para conectar as pessoas ao reino de Deus, percebe quando a gente tem uma visão diferenciada, Cléber, você não foi chamado para poder fazer fotovoltaica, não, você foi chamado para ser luz onde você foi colocado, que é trabalhando com energia fotovoltaica, como vizinha fotovoltaica, cadê o Arthur? O Arthur não está aqui hoje, não está, está lá, Arthur, meu amigo, você não foi chamado para poder fazer vala de esgoto, fazer ponte, não, você foi chamado para criar fundamentos do reino de Deus nessa sociedade, e eu estou falando desses, porque são as pessoas que eu conheço que eles fazem aqui, mas cada um de nós, na nossa área de atuação, nós não fomos chamados simplesmente para gerar um dinheiro, para sustentar a nossa casa, que embora isso seja completamente lícito, e devido, e necessário, mas nós fomos chamados para expandir a influência do reino de Deus nas áreas onde Deus nos plantou para nós atuarmos, cadê a Raquel? Na área política, Raquel, como tem necessidade de pessoas do reino de Deus para semear justiça e honestidade no meio desse povo, e você foi levantada para atuar no meio deles, amém? Estudante, quem aqui está estudando? Você está achando que você foi levado para lá para ter a sua graduação? Você foi levado para essa faculdade, para essa sala de aula, para ser luz neste lugar, para levar o entendimento do que é as Escrituras, do que são as Escrituras na vida de uma pessoa, então, viva essa realidade, e como que nós podemos viver isso? Olha lá, Atos 2,42, diz o texto bíblico, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e o versículo 46, de Atos 2, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria de coração. Eu quero propor para você quatro pilares, cinco pilares que vão definir a nossa atuação de influência na sociedade onde nós vivemos, e você vai ver que não tem nada a ver com a sociedade diretamente, tem a ver com a nossa vida cristã, mas que vai refletir nisso. De uma forma bem rápida, diz assim o texto que nós lemos, e é muito interessante isso, porque às vezes a gente passa tão desapercebido, o texto começa falando que a igreja perseverava, esse não é o pilar, mas isso é aquilo que vai agir em todos os outros pilares que eu vou trazer daqui a pouco. A perseverança é algo fundamental. A consistência, o manter-se, o ter conteúdo, o manter, buscar esse conteúdo, buscar essa perseverança, buscar a manutenção disso que nós vamos dizer hoje, é fundamental para a nossa caminhada. Em tudo. Em tudo. Em qualquer área da sua vida que você não perseverar, vem o fracasso. Se no seu casamento você não perseverar, vem o fracasso. Se na educação dos seus filhos você não perseverar, vem o fracasso. se na condução do seu negócio pessoal, da sua empresa, se você não perseverar, vem o fracasso. Você pode ter certeza disso. E Deus nos chama para a gente ser perseverante em tudo na nossa vida. Fica lá, Jeremias fala de marcos, estabelece os seus marcos, anda firmado nisso. e um deles é seja perseverante, caminhe com perseverança, não titubeie, busque do Senhor. Há uma diferença de perseverança e teimosia. Teimosia é quando você está no erro e você quer achar que você está certo, quer provar que você está certo e continue insistindo no erro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que a gente sabe, que é um caminho de Deus para nós, que é algo que é bom para nós. e a gente não emprega aquilo toda a nossa força ou toda a força necessária para aquilo render, aquilo ser produtivo e aquilo crescer. E nós podemos ser assim. Nós temos vários textos bíblicos, infelizmente nós não vamos poder citar todos, mas nós temos vários textos bíblicos que nos levam a essa questão da perseverança. A gente olha para dois deles, dois exemplos bíblicos, olha para Moisés e para Paulo. Exemplo de perseverança. Embora Moisés tenha vacilado de vez em quando, mas perseveraram e cumpriram. E Paulo também, embora muita cadeia, muito sofrimento, muitos açoites, perseverou até o fim. Mas para cada um deles, a resposta de Deus, quando eles fizeram a mesma pergunta para o Senhor, tanto Moisés quanto Paulo, quem és tu, Senhor? E a resposta foi a mesma, porque era a mesma pessoa que estava respondendo, era a mesma pergunta, a mesma pessoa. Então não podia ser uma resposta diferente, por óbvio. E a resposta tanto para Moisés foi, eu sou. Moisés falou, mas quem é o Senhor? Em nome de quem que eu vou? Fala que o eu sou te mandou. E para Paulo, ele estava lá, naquele episódio do seu encontro com o Senhor, quando ele caiu daquele cavalo, ele falou, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E essa declaração que eles receberam foram suficientes, ela foi suficiente para que eles mantivessem perseverantes em tudo o que eles precisavam fazer. Um ponto, sabe por que que às vezes nos falta perseverança? Porque a gente não conhece aquele que nos designou. a gente não conhece aquele que nos chamou. Até hoje tem gente que acha o seguinte, foi o pastor que pediu para eu fazer. Foi a igreja que pediu para eu. Irmão, se você for perseverar no chamado de um homem, você vai ser frustrado. Até do seu mesmo, você vai ser frustrado. Mas quando nós conhecemos quem ele é, quando apenas dele dizer eu sou é o suficiente para que a gente tenha convicção da nossa caminhada, convicção do nosso propósito, convicção do nosso chamado, nós seremos aquele povo que persevera. Nós seremos aquele povo que vai à frente. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades, teremos dificuldades, teremos lutas, mas isso não vai minar a nossa perseverança. Pelo contrário, Paulo fala, sofri, passei aperto, mas a minha perseverança está nisso. Olha, eu sei viver bem em toda e qualquer situação. Perseverante. Perseverante. O que eu quero nessa manhã é colocar na sua vida, na minha vida, uma base, uma identidade, um rumo, estabelecer uma vereda, uma caminhada para que a gente possa chegar ao final perseverante e concluindo aquilo que o Senhor estabeleceu para a gente. Jeremias 31, 21 é o texto que eu queria ler também. Diz assim, olha, ponte Marcos, faz postos que te guiem, dirija a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. Regressa, ó virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. O texto fala a gente estabelecer Marcos, postos. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. eu lembrei disso na hora que eu estava orando por isso aqui. Vocês estão percebendo que eles estão recapiando algumas vias aqui na nossa cidade, recapiando, colocando um asfalto novo. E quando vem o asfalto novo, logo, imediatamente, some, por óbvio, aquelas faixas que estabelecem as vias do trânsito. e eu estava vindo e reparando, gente, a gente não tem noção. Eu passo no mesmo lugar todos os dias, praticamente, indo para o escritório. É o mesmo trajeto. E quando eu vou, eu vejo o desenho das faixas e eu vou dentro da faixa, passando direitinho. O outro também que vem, passa na faixa dele. O de lá vem na faixa dele. Esses dias que eles recapiaram e que não tem o desenho da faixa ainda, vocês não têm noção do caos que estava o trânsito. Sabe por quê? Porque a gente não tinha como direcionar. A gente não sabia onde ir. Aí, nessas horas, eu fico assim, mas é tão fácil. É só olhar aqui, lá na ponta, lá na esquerda, tem o passeio. Então, dá o espaço de um carro, dá o espaço de outro carro e só andar. Aí eu fui tentar fazer e a hora que eu vi, até eu estava... Não tem jeito. Sem os marcos, sem a marca da faixa, a gente perde a direção, a gente perde o senso de caminhada, a gente perde o senso de vereda e a gente se perde, a gente invade a faixa do outro, a gente sai da nossa faixa e é por isso que o Senhor fala, estabeleça os marcos, estabeleça os postes, estabeleça as formas de você caminhar para você chegar naquele lugar onde precisa chegar. e dentro desses marcos, olha o que o texto de Apóstolos 2, de Atos dos Apóstolos 2, 42 nos diz e que eu quero fazer como pilares nessa manhã. O primeiro deles, perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso tem a ver como ser inundado pela palavra de Deus. Teve um irmão outro dia que me perguntou, Marcos, a gente estava almoçando, ele falou comigo assim, você, ele deve estar vendo agora, ele não está aqui hoje, mas ele deve estar vendo, ele falou comigo assim, você, lê a Bíblia todo dia? Eu falei, claro. Aí, ele ficou assim, eu ainda tenho, preciso trabalhar isso na minha vida, eu vou trabalhar isso. Eu falei, então precisa mesmo. Eu conversando com um amigo e ele falou para mim assim, eu adotei um hábito na minha vida. A última coisa que eu vejo no dia é um texto bíblico. E a primeira coisa que eu vejo no dia seguinte é outro texto bíblico. É um amor pela doutrina. É um amor por aquilo que baliza a nossa vida. É o interesse, é perseverar naquilo que muda, que tem poder para mudar a nossa vida, para nos encaminhar, nos encaminhar, nos dirigir no nosso dia a dia. Irmãos, como que a gente pode servir ao Senhor? Como que a gente pode ser chamado de cristão se a gente não ama a palavra de Deus? Se a gente não ama a doutrina bíblica? Aí eu gosto, é daqueles cultos assim que tem louvor, duas horas de louvor. Depois que começa a palavra me dá sono. Irmão, sinto-te dizer, a gente precisa das duas asas para voar. Nenhum avião voa com uma asa sozinho. Nenhum avião voa só com a asa da palavra ou com a asa da adoração do cântico. Nós precisamos das duas asas para a gente poder voar equilibradamente. Para a gente caminhar de uma forma equilibrada. E o texto de Atos fala que a igreja crescia porque eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. Eles não abriam mão dos ensinos bíblicos, não abriam mão de crescer na palavra de Deus. Deus me falou uma coisa há uns anos atrás, há poucos anos atrás. Ele me advertiu. Ele disse, você, falando diretamente para mim, você é responsável pelo seu avivamento pessoal. E isso, eu tenho um caderno onde eu anoto as palavras que Deus me deu. Essa é uma das principais e das primeiras que está destacada. Eu sou responsável pelo meu avivamento pessoal. E eu perguntei, mas por que isso? Eu nunca tive dúvida disso. e veio muito forte no meu coração. Você tem terceirizado o seu avivamento pessoal. Eu perguntei, por que você tem confiado na administração dos outros sobre você? Não é ruim quando nós estamos aqui e alguém ministra e a gente é tocado. Não é ruim, é bom. Mas como a Débora falou, isso é só ter uma metade do azeite. Tem hora que a gente precisa da outra metade do azeite para manter a chama acesa. E eu quero te dizer em nome de Jesus, não terceirize o seu avivamento pessoal. Não deixe faltar a perseverança na doutrina bíblica. Vá para a palavra do Senhor. Ame essa palavra. É tão interessante porque eu estava vendo, vejo tantos relatos de pessoas que chegam e falam assim, eu tinha uma vida sedentária, aí de repente eu decidi. eu agora vou caminhar, vou para a academia e de repente emprega mesmo, leva aquela decisão a sério e aquele que era um sedentário virou um atleta. Eu estava fazendo uma consulta médica e o meu médico falou assim, eu tenho pessoas que chegaram aqui obesas, sedentários e hoje são corredores de maratona. Eu falei, que beleza, pega essa varinha e puff em mim para fazer, quem sabe, correr o maratona. Mas ele falou, mas eles são perseverantes. Eles lutaram. Então eu acho muito bonito uma pessoa e é muito necessário. Eu não estou aqui contra isso, pelo contrário, estou apoiando. Mas eu acho o seguinte, que a gente precisa, acho, eu tenho certeza, a gente precisa dessa perseverança para todas essas coisas, também para a doutrina dos apóstolos. Para uma maratona bíblica. Para uma vida onde a gente não abre mão de ouvir o Senhor através da palavra dele. Uma vida que a gente não abre mão dos momentos que a gente vai se deliciar na presença do Senhor. Estar junto com ele ali falando, ai Senhor, como é bom estar aqui diante do Senhor ouvindo a tua voz. Irmão, por favor, deixa cair a ficha hoje. Deus quer falar com você pessoalmente, só com você, diretamente com você, nos momentos a sós que você pode ter com ele. nesse momento, ele pode estar falando no seu coração, mas isso não é nada do que você pode experimentar quando você estiver junto dele, junto com ele. No seu particular, no seu secreto, e assim, naquela intimidade com ele, ele abrir o céu sobre você naquele lugar que você estiver e você ser inundado, porque você está perseverando na doutrina dos apóstolos. Outro ponto que o mesmo versículo de Atos 2,42 nos traz é que eles perseveravam na comunhão. É muito bom. Comunhão é muito bom. Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir mais uma vez hoje e das próximas vezes eu também devo repetir, porque eu sou meio enjoado. Tem pessoas que gostam, quem gosta de ser abençoado? Eu gosto, todos nós gostamos de ser abençoados, é uma delícia, a gente receber uma bênção do Senhor é muito bom. Então, se alguém vir e fala assim, se você veio aqui hoje buscar uma bênção, vem aqui na frente que nós vamos morar e Deus vai te abençoar. Aí é, opa, sou eu mesmo. Mas eu gosto tanto do texto bíblico que fala, que o salmista diz, lá que está registrado no Salmo 133 que diz, como é bom e agradável viver em unidos irmãos. E eu gosto como termina esse salmo que ele diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção. Onde, irmãos? No lugar onde a comunhão é tratada com perseverança. Sabe o que que eu tenho visto muitas vezes? E eu, por favor, não estou falando de você, estou falando de mim. A gente desiste das pessoas. Agora mesmo, quantos que poderiam estar aqui que não estão entre nós e que nós simplesmente desistimos? Olhando e falando assim, ah, não tem jeito. será que não? Será que nós vamos continuar desistindo de todos aqueles que um dia caminharam e hoje não estão mais entre nós por qualquer motivo? É a opção deles. Eu não estou falando de opção, irmão. Estou falando da nossa opção. Não estou falando da opção deles. Estou falando da nossa opção. Nós vamos continuar desistindo das pessoas? Sabe para que Deus nos chamou para nós perseverarmos? É na comunhão. E é um negócio tão impressionante porque nós estamos falando até agora de coisas que têm a ver com vida espiritual, doutrina dos apóstolos, comunhão do corpo. E é tão impressionante que quando a gente começa a praticar essas coisas, a nossa área de influência na sociedade também é atingida. porque essa luz começa a brilhar onde a gente chegar e eles serão alcançados também. E essa questão da comunhão é uma questão que tem sido resgatada na vida da igreja nos últimos anos. E a gente canta tanto isso. Eu gosto demais de cantar. Gosto mais de ver, de declarar para o meu irmão, para a minha irmã que eu preciso de ti. Precioso és para mim. Vira para quem está do seu lado aí. Diz para ele assim, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinar por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Diga para ele, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado. Totalmente ligado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, do grande amor de Cristo. Diga mais forte. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Perseverar, deve ser uma característica de todo filho de Deus, de todo servo de Deus, e perseverar na comunhão, tem que ser uma característica nossa, como comunidade aqui neste lugar, como comunidade lá, no seu lugar de trabalho, no seu lugar de influência, na sua casa, a comunhão tem que ser uma das nossas características. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados. Ontem eu fui lá para doar sangue, não pude doar, porque o médico me deu bomba. Eu falei, não, traz esse remédio que você é da tua humana, aqui para eu ver se você pode doar ou não. Desse jeito nós não vamos arriscar, não. Você está tudo bem, mas tem um remédio aqui. Mas eu fiz questão de falar com ele. Ele falou assim, se é voluntário, eu falei assim, sou voluntário da minha igreja. Ah, é. Eu sou voluntário da minha igreja. Minha igreja tem aqui. Muitos. Eu falei 30, não sei quantos que tinham. Mas eu fiz questão, eu falei 30. Espero que tenha acertado, não tenha falado mentira para ele. Nós somos 30, nossa comunidade. nós estamos aqui para abençoar voluntariamente essas pessoas. Porque ele pergunta, você vai doar para alguém? Uma comunidade, irmãos, que se importam uns com os outros, que não desiste dos outros. Eu não sei você, mas eu dou falta. Eu dou falta. Eu estou surgindo falta do pastor e da Dani, da Aninha, só agora aqui, do Vaguinho e da família, do Renato e da família. Só agora aqui, só olhando assim de lance. Porque eu amo estar com vocês. Eu amo ser igreja com vocês. Eu quero que o senhor nos leve a perseverar nessa comunhão. E nós seremos aqueles que não vamos desistir de ninguém. A porta pode bater na nossa cara, mas vamos voltar lá e... Oi! Mas continua o texto. Que eles perseveravam no partido pão. E é tão interessante. Porque muitos pensam nesse partido pão como uma obra social de levar o alimento para alguém. Isso também acontecia. Mas especificamente com relação a essa colocação que está dizendo a ceia do Senhor. Era o que eles não abriam mão. era algo que eles não tratavam de qualquer jeito. Eles perseveravam nisso. Por quê? Porque essa foi uma das últimas coisas que eles viram o Senhor fazer com eles. E essa foi uma das últimas coisas que o Senhor falou. Vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu retorne. Então aquela mensagem estava latente, estava assim forte, pulsante dentro deles. e eles perseveravam no partido pão. E perseverar no partido pão tem muito a ver com obediência. Jesus mandou, nós obedecemos. Jesus mandou, nós obedecemos. E eu gosto, quando eu leio essa frase partir do pão, eu gosto muito de pensar que tem tudo a ver com o que eu reparto com você. a comunhão que eu reparto com você. A visão que eu reparto com você. E a visão e a vida de Cristo em você que você reparte comigo. É a comunhão, sua comunhão que você reparte comigo. Não é eu ganho alguma coisa, eu recebo do que você me dá. não é que eu dispenso alguma coisa, mas eu pego e falo assim, agora hoje eu vou repartir. É uma parte minha que eu vou levar para você. Nós vamos estar juntos. Então tem a ver com também ceder. A gente precisa tanto disso nos nossos dias, a gente precisa tanto valorizar esse momento de cego, igual nós vamos ter aqui hoje, daqui a pouco. A gente precisa de reconhecer que isso foi uma instituição do próprio Senhor Jesus. A gente precisa tratar isso com mais seriedade e participar disso porque aí já é uma doutrina, o apóstolo Paulo fala examine o seu coração, examine o que você está fazendo da sua vida. Ele não fala que a gente não deve participar, ele fala o seguinte, não participe de qualquer forma, não trata isso com vulgaridade, não trata isso de qualquer maneira, pelo contrário, persevere, mas persevere naquilo que é santo, naquilo que é correto. E um outro ponto que diz lá, persevere, que a igreja perseverava nas orações. Como isso é importante, irmãos? E como é gostoso a gente orar ao Senhor. Dizem, eu vi esse ditado aqui ontem, comer e coçar é só começar, me parece que tem até um título de um filme que é assim, eu vou mudar isso aí. Orar, irmãos, é só começar, que não dá vontade de parar, não. orar é só começar e não dá vontade de parar. Mas a palavra de Deus diz que a igreja em Atos, ela perseverava em oração. Quero dizer que eles faziam tudo debaixo de oração, tudo que eles faziam tinha a ver com ser regado pela oração. Vamos enviar um para, vamos orar. Vamos levantar aquele que vai substituir ajudas, vamos orar. vamos levantar aqueles que vão cuidar das viúvas, vamos orar. Vamos enviar Paulo, vamos orar. Vamos enviar Tiago, vamos orar. Vamos enviar oferta para Macedônia, para a igreja Macedônia, vamos orar. Pedro está preso, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Vou fazer um negócio hoje, vamos orar por esse negócio. Vou fazer uma viagem, vamos orar por essa viagem. Vou acordar, vamos orar porque eu acordei. Pronto. Eu quero dizer, irmãos, que a gente precisa trazer essa doutrina, essa prática de perseverar em oração. Porque se nós não tivermos isso, a gente estará assim, perdido. A gente precisa aprender a submeter ao Senhor todas as coisas e buscar a Deus. Senhor, fala comigo. Me enche do Senhor. Senhor, olha aqui o que está acontecendo. Senhor, meu coração é tão interessante. Eu costumo dizer que a gente nunca surpreende Deus. A gente nunca dá para Deus mais do que Ele pode dar para nós. Ou mais do que Ele nos dá. Se você está achando que algum dia você vai oferecer para Deus mais do que Ele já te deu ou que Ele vim te dar, pode até tentar, mas vou te falar assim, você está enganado, você não vai conseguir. Mas eu sempre pensei nisso na questão da oferta. Você vai dar uma oferta, então, ah, Deus vai te suprir. Mas, irmãos, que pequeneza minha pensar isso só em termos de oferta. Esses dias o Espírito Santo me falou, através de um pastor que eu gosto, ele disse o seguinte, quanto mais você dá de Deus, Deus não deve nada para ninguém, mais Ele dá dEle para você. Ele disse, quanto mais você ora a Deus, mais Deus atende a sua oração. Quanto mais você persevera na comunhão, mais Deus estende a mão dEle sobre você. Quanto mais você envolve com Ele, mais Ele envolve dEle com você. Quanto mais você caminhar diante do Senhor, mais dEle vai vir para você caminhar com Ele. Ele não deve nada a ninguém, não fica devendo nada a ninguém. Quanto mais você se envolver com Ele, com as coisas do reino, mais Ele vai se envolver com você. Quanto mais eu e você nos envolvermos com oração, quanto mais nós submetermos a todas as nossas coisas em oração, quanto mais nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, mais as coisas de Dele para nós serão colocadas também com prioridade. se nós estabelecemos Deus como nossa prioridade, Ele não vai nos colocar em segundo lugar, mas Ele vai nos colocar também como alvo da prioridade dEle. Deixa cair a ficha, irmão. Se nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida, disposta a buscar primeiro o reino de Deus, tenha certeza de uma coisa, você vai para a lista de prioridade dEle, porque Ele não fica devendo nada a você nem a mim. E por último, está no versículo 46, diz que eles também perseveravam na reunião no templo, que é isso aqui, irmãos. Ó, eu não quero puxar a orelha de ninguém, não estou aqui para isso, eu estou aqui para manifestar a minha tristeza, porque tem pessoas que por qualquer motivo deixam de comparecer a nossa reunião, não é que essa reunião que é a coisa mais importante do mundo, para mim é, mas eu não vou querer que você pense como eu, isso não é isso, o que eu quero dizer, irmãos, é que não é o fato da gente encontrar, da gente reunir neste lugar, é o fato da gente deixar de encontrar uns com os outros, é o fato de eu sentir falta do seu abraço, eu já vou reclamar com o Vaguinho, que hoje eu não vou ganhar o abraço dele, ele não está aqui. Então, é essa comunhão, essa necessidade que a gente tem, e a gente chega aqui, a gente é ministrado com o louvor, como fomos hoje, que somos quebrantados, com a palavra que foi dada aqui pela Débora, a respeito das crianças, que eu vou falar para vocês, irmãos, tem muito mais a ver com a minha vida do que com a vida das crianças hoje, sinceramente, com a palavra sobre o dízimo aqui que a Dani trouxe, que graça de Deus, que Deus tem derramado sobre nós, eu fico pensando como que eu posso deixar de perseverar, de priorizar a minha comunhão com os irmãos, o meu encontro com meus irmãos, o encontro coletivo, como que eu posso abrir mão disso na minha vida, eu não consigo imaginar isso. Eu, quando eu viajo e que a gente passa o final de semana fora, eu fico lá com o meu coração apertado, aí de repente eu fico sabendo assim, aconteceu isso, eu falei, logo o dia que eu não pude estar, que aconteceu esse tipo de coisa. Irmãos, meu desafio para você é persevere, você vai ter todos os motivos do mundo para deixar de ter comunhão com a igreja, para deixar de buscar na doutrina, na palavra, para deixar de participar do partido pão, para deixar de participar dos cultos, para deixar de ter uma vida, você vai ter toda a dificuldade do mundo para isso. Sabe por quê? Alguém vira e fala assim, puxa vida, antes de ser crente, a vida era tão mais fácil, depois que eu converti, virou tudo. Claro, irmão, é porque antes você estava morto, e o morto não tem gosto, não escolhe roupa, não escolhe onde vai, não sabe o que quer, não come, morto é morto. Você já foi em algum, eu já perguntei isso outra vez, você já foi em algum velório que o morto falou, por favor, antes de me enterrar, troca esse terno, esse vestido, que eu não gosto dessa cor, eu nunca gostei desse terno, colocaram esse terno em mim, eu não quero ir para a minha última viagem nesse terno. Eu nunca vi um morto falar nada a respeito disso. Se colocar ela pelada, ele vai ficar pelado, ele não vai falar nada. É por isso que quando a gente converte, parece que está tudo errado. Não, é porque agora você está começando a sair do erro, e as coisas estão entrando no lugar, e agora você tem uma resistência do reino das trevas. Mas eu quero te dizer, irmão, persevera, persevera, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. e nós vimos essa semana aqui de oração, o senhor me deu uma palavra, olha, Efésios fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Traz para mim a capacidade que Deus tem de responder as nossas orações. Ele não está limitado nem na nossa fala, nem naquilo que nós pedimos, nem naquilo que é o nosso sentimento. Ele sabe daquilo que nós precisamos, ele quer ouvir a nossa perseverança, a nossa consistência em tudo isso, e fala agora, eu vou fazer muito mais do que ele está querendo. E ele vem com graça sobre nós. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar nas orações e perseverar na reunião do templo. Eu não gosto de célula, eu acho que você nunca foi numa célula. Eu não gosto de culto, eu acho que você nunca participou de um culto. E nessa manhã eu quero te desafiar, adiante da mesa do Senhor. A gente chegar adiante e falar, Senhor, eu preciso perseverar. Eu preciso mudar a minha história. As nossas histórias mudam, irmãos, a partir de uma decisão simples. Há um cara, eu queria lembrar o nome dele, Aori, Aori, aori alguma coisa. Acho que é isso. Depois eu confio para vocês. Mas ele disse o seguinte, que pela primeira vez na história da humanidade, não se sabe o que a próxima geração vai experimentar e como a próxima geração vai viver. Ou, ele fala lá, na verdade, ele fala de 20 anos. Ele fala, não se sabe o que será da população, o que será da humanidade daqui a 20 anos? Por que ele fala isso? Ele fala isso por causa do que está acontecendo hoje, da evolução tão rápida, dos acessos tão rápidos que estão tendo, da disseminação de informações erradas de uma maneira muito absurda, da... do investimento que se faz na vida das pessoas, dos nossos filhos, como alguém falou aqui hoje, do investimento que foi a Débora, do investimento que eles estão fazendo, desvirtuando, ensinamento errado na vida dos filhos. ele não se... Isso é um homem que não é cristão. Ele dizia o seguinte, que não se tem convicção, não se tem certeza de como estará a humanidade daqui a 20 anos. Mas, irmão, em nome... A hora que eu ouvi isso, eu falei, está errado. Pai, Senhor, em nome de Jesus. Daqui a 20 anos, nós teremos uma geração santa. Nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão, deixar que eles veem e ditem como nós estaremos, como os nossos filhos estarão daqui a 20 anos. Não vamos permitir isso. Irmãos, eu tenho filha, eu tenho uma neta, eu tenho sobrinhos, eu tenho sobrinhos netos, eu tenho aqui filhos aqui da igreja que eu considero com meus filhos, tem umas aqui que eu falo, você é quase minha filha, você é quase meu filho. Tem um abençoado que me chama de tio, não sei porquê, esse abençoado, chegou a primeira vez o tio, eu falei, que falta de respeito é essa? Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, eu oro por todos eles e falo, Senhor, essa geração não vai se perder, essa geração não vai se perder, essa geração não vai se perder, eu não abro mão disso, eu estou dizendo isso para aqueles que são filhos hoje, para aqueles que são meus sobrinhos, para aqueles que são meus sobrinhos netos, para aquela que é minha neta, para você que está aqui, que é filho de alguém dessa igreja, eu estou dizendo para aqueles filhos que ainda irão nascer, eu estou proclamando sobre vocês, por causa da nossa perseverança, por causa do nosso investimento na doutrina dos apóstolos, por causa do nosso investimento, do nosso cuidado com a oração, por causa do nosso cuidado com a comunhão, com a reunião, com a igreja, com tudo isso, essa geração não vai se perder em nome de Jesus, haverá uma surpresa, e daqui a 20 anos eles vão olhar e falar assim, oh, nunca imaginávamos que isso ia acontecer, mas de uma certa forma aconteceu, milagrosamente aconteceu, mas há uma semente que está sendo plantada hoje na vida deles, e eu estou proclamando sobre você, jovem, você vai fazer diferença, porque nós não desistimos de você, a nossa igreja não desiste de você, essa comunidade não desiste de investir em você, você vai ser uma bênção para essa nação, para essa sociedade, em nome de Jesus.